Já escolheu o presente do seu pai? Se você ainda não escolheu, o local certo é a Estivanelli Moda Masculina, até porque eles têm variedade, quantidade e coleções especiais desenvolvidas para essa data. Por quê? Porque a Estivanelli é exclusivamente masculina. Eu já escolhi minha polo. Isso aqui é uma polo listrada da nova coleção. E aí, nessa listra aqui, nesse mesmo modelo, nessa mesma padronagem, tem quatro, cinco cores com essa padronagem. E tem uma infinidade incrível, em listras, em estampas e em peças lisas. Cores que você não vai encontrar em outro lugar. Olha só essa quantidade de cores que você encontra aqui. Da mais básica, até os tons mais fluorescentes, mais fechados. Isso aqui é a coleção que chegou agora, são peças novas para o Dia dos Pais. Mas melhor do que eu, a Marisette aqui para falar um pouquinho disso. Tudo bem? Tudo bem, você vai. Você, todo ano, tem uma coleção especial para o Dia dos Pais, né? Uma coisa que já faz parte da... Já faz parte das coleções da franquia. Tem as coleções de primavera, verão, Dia dos Pais. Ah, é o Dia dos Namorados. É o Dia dos Namorados. Que luxo! E eu fiquei impressionada com a quantidade de cores e modelos. Tecidos diferentes também. Então, esse ano, inclusive, a gente recebeu muito mais polo que o ano passado. Então, a gente fica bem feliz, porque polo é o carro-chefe de venda no Dia dos Pais. Então, a gente tem a polo básica lisa, que vem em todas as cores, que é uma polo de preço bom. Ela é R$105,90. A gente ainda parcela em duas vezes. E é uma polo com a logo bordada. Com a logo bordada. Ou seja, tem qualidade. Tem um acabamento de pé de gola, né? Então, aqui, ó, acabamento de pé de gola. Aí, nós recebemos também essas que tem o corte clássico, que são malhas em elastano, né? Então, a gente recebeu cores delas também. Recebemos elas também com bolso, né? Olha, com bolso! É interessante, né? Não tinha visto isso aí, né? É, porque às vezes a pessoa gosta de carregar dentro do bolso, tem a mesma comodidade da camisa, né? Então, a gente recebeu algumas cores, tanto na listrada, como na lisa, com bolso, tá? Então, você tem com bolso, tem malha com elastano. Elastano, malha piquê. Malha piquê. 100% algodão, né? Então, temos bastante. E aqui, você tem camisetas listradas também. Camisetas listradas. Aqui, também, a malha com elastano. Essa, degote V, né? Então, a gente recebeu o degote V. Recebemos degote careca, listradas. E aí, a gente tem as basiquinhas para quem gosta de cor única, né? Careca, lisa e nessa variedade de cores. Nessa variedade de cores. Aí, a gente aqui tem tanto a malha 100% algodão, quanto a malha com elastano, que ela dá mais comodidade, né? Gente, que quantidade! Tem quantidade, variedade de cores, né? E fora isso, você tem as listradas. As listradas. Olha só a quantidade de peças listradas. E reparem bem, são tudo padronagens diferentes. Diferentes. As listras nunca são iguais. Não, e nem tem todas aqui, né? Ah, é? Porque tem mais. Então, essa malha que você tá, é uma malha bem fininha, 100% algodão, que a gente recebeu agora, né? E essa aqui tem outras cores. Tem outras cores, ó. Essa é uma da outra padronagem desse listrado, tá? Aqui tem amarelo também. Tem amarelo também, isso. Tem meio, esse amarelo. Isso, amarelo, que é a cor do verão, né? E a gente tem, da mesma forma que a gente tem as lisas, as listradas também. Então, nós temos variedade de cortes, que a gente tem o corte mais ajustado, tem o corte mais amplo. E também variedade de tecidos, que você tem o tecido com elastano, tem 100%. O que você tá usando é o quê? Esse é 100% algodão. É uma malha bem fininha, né? Então, é leve. Nossa, é delicioso. Essa malha veio bem leve, bem gostosa. E temos, igualmente, as listradas com bolso. Com bolso, como você falou. Isso. E aí tem polos com detalhe na gola, tem polos mais básicas, né? Então, a gente... Essa é com... Com xadrezinho, né? E essa aqui é lisa. Essa é lisa. Então, assim, uma variedade enorme. Malha com elastano, malha 100% algodão, né? Quer dizer, isso aqui deixa a pessoa até tonta, né? Porque se você chegar aqui... Na hora de escolher. Na hora de escolher. Daí você já vem definido. Meu pai gosta de listras, né? É isso. Aí você vem nas listras e escolhe aqui. Ou lisas. Ou lisas. Porque a variedade de lisas ali deve ter umas 30 cores. Aqui eu fiquei perdido com a quantidade. Tem, tem bastante. E como diz você, ainda tem mais. Tem, tem mais. E também nós temos as polos nos tamanhos extras, né? Porque, às vezes, a pessoa tem dificuldade em achar uma polo grande. Então, a gente recebeu... A maioria dessas padronagens a gente tem nos tamanhos grandes. Nos tamanhos extras especiais. Especiais, tá. E isso vale ressaltar que são coleções atuais que acabaram de chegar aqui na loja. Especialmente para o Dia dos Pais. É, tantas cores lisas que agora já mudaram um pouquinho os tons, né? Engraçado, né? Vem laranja, mas vem um laranja no outro tom, né? No outro tom. Não vem a mesma... Um verde, mas um verde no outro tom. Diferente. Isso. Muito bem. E aqui você tem camisas listradas e jeans? Isso. Isso é o tradicional da loja, né? Então, a gente tem a camisa, que é a camisa clássica, que ela tem um corte mais amplo. Tem as camisas mais slim. A gente recebeu bastante coisa na manga curta. Vieram os listrados, os xadrezes, né? Que estão entrando bastante. Tanto com padronagens maiores, como padronagens menores. Temos a camisa fashion, para quem gosta de uma camisa diferenciada. Isso aqui é uma camisa listrada, mas o punho, a virada dela é de outra cor. De outra cor. Então, assim, bastante camisa com detalhes diferentes. Aí, os jeans, as calças sarjas, que isso é básico da loja, a gente tem, né? Isso aqui é alfaiataria. Isso é alfaiataria. Então, a pessoa pode escolher, fazer um kit, ou quer dar uma peça, ou quer dar duas, ou quer montar uma composição... Uma produção. Produção completa para o pai, com uma calça clássica, né? Então, a gente tem o jeans reto. Então, tudo isso tem na loja. Tem uma opção grande. Você recebeu uma quantidade de calçados. Aqui também é tudo novo. Tudo novo, então. Esses drives aqui, eu adorei. Isso. É de camurça, esse? Isso é camurça. Esse é o drive campeão de venda, no dia dos pais, né? Por que que ele é campeão de venda? Olha só, é uma sapatilha. Ele não é nada, é uma sapatilha de balé, né? É, e ele é todo em couro, né? O revestimento interno de couro, por fora, é bem confortável. A gente recebeu ele no preto e no marrom, é uma peça básica, né? Nossa, esse marrom tá maravilhoso. É um pinhão. É, esse aqui já é um pouquinho mais arrojado, é uma camurça, né? Então, bacana. Recebemos também o cider, né? Duas cores, olha que bacana que tá. Esse outro é azul. Esse é marinho, olha que bonito. Olha que bonito. Então, quem quer uma peça bem básica, quem quer uma peça mais clara, então fica bem, bem legal. Então, assim, recebemos também sapatênis, tá? Novos. Nessa linha aqui. Nessa linha, e essa coleção já vieram em tons mais neutros, justamente por causa do Dia dos Pais, né? Então, a gente tem... São cores novas. São cores novas, tem o marinho, tem os tons de marrom, esse aqui é um tono de musgo, assim, bem fechado, tá? Verde musgo, fechado. Que ainda usa, embora esteja esquentando, mas ainda usa bastante. E esses chinelos? Os chinelos também recebemos 3 grados, né? Que é bacana para... São 3 modelos diferentes. 3 modelos diferentes. É bacana para dar de presente. Olha esse, que lindo. Bem legal. No mesmo couro, no mesmo material. No mesmo couro. E o outro é de lona. Solado, bem confortável, bem anatômico. E o outro é de dedinho, né? Então, para quem gosta de chinelo de dedo. E também recebemos um reforço dos coturnos, os abutinados. E a bota Comfort, que é um presente que a gente vende todo ano, né? Que também por dentro é uma coisa. É, um conforto. Essa seda. Essa abutina... Agora, olha que luxo é isso. Levíssima, né? Meu Deus, não pesa nada. Não pesa nada. Então, a peça de reposição... Colhando, ele tem uma cara pesada. É, e depois você colocando... Olha, não pesa nada. Mas ele é lindo. Acho que eu adorei ele. Dos abutinados. O outro também, esse marrom. Esse também, ele vem com o detalhe do zíper. Não precisa ser descadarçado todo. Você abre o zíper, coloca o pé mais confortável, né? Hum, que legal. Então, é isso. Então, tudo isso é novidade para o Dia dos Pais. Então, a pessoa que vier comprar seu presente para o Dia dos Pais aqui vai encontrar bastante opção. Pode ter certeza, absoluta. Eu estou impressionada ainda com a variedade de cores das polos no liso. E em várias tonalidades. E o que eu acho mais interessante? As pessoas têm estilos diferentes, né? Por exemplo, eu me considero uma pessoa jovem, gosto de tecidos mais leves como esse aqui e mais ajustado. E tem dessa linha slim até a linha ampla que a pessoa precisa do tradicional até as peças mais modernas. Ou gosta de usar uma peça mais confortável, mais solta. Então, a gente tem, né? Bom, se você vinha correndo aqui fazer um kit de polos, faz um degradê de cores nos lisos, nos listrados. Aí já dá um jeans, se é o estilo do seu pai, um sapatênis ou um chinelo. Dá para fazer completo. Um kit, um look completo. Completo. Até porque o homem mais importante da sua vida merece uma produção especial. Se o seu pai ainda não é cliente, traga ele para cá. Porque certeza absoluta. Depois que ele vier aqui, fizer uma produção e ver a qualidade do produto e o preço, ele se torna cliente na hora. Porque é sério isso. Vocês possuem aqui uma produção completa. O homem compra tudo, né? Tudo. Vocês têm a sapataria, que é uma loja separada. É uma loja separada, a gente tem junto, né? E daí desde o chinelo até o sapato social de couro, solado de couro, essa linha super esportiva, jeans, camiseta, cinto, boné. Ou seja, você encontra tudo. Passa por aqui, não deixe o homem mais importante da sua vida sem um presente especial. Pode ser uma polo, da mais básica, com preço super competitivo, mas tem que ser dessa estação. E isso tudo que a gente apresentou para vocês são as novidades especialmente vindas para o Dia dos Pais da Estivanelli. É isso? É isso, Val. Obrigado, sucesso na loja. Para a Estivanelli, elegante, esportivo ou casual. O presente ideal para o seu pai está na Estivanelli Moda Masculina. Seu pai merece o melhor. Estivanelli, Cascavel e Foz do Iguaçu. Estamos apresentando Via da Moda. Oferecimento.